Olá, hoje eu vou mostrar para vocês a PowerLight da BioLight. É esse equipamento aqui que é uma mistura de lanterna com iluminação para barraca ou iluminação para área de acampamento. Então a gente tem essa dupla função, a primeira delas aqui é a lanterna. É uma lanterna de 250 lumens, você pode regular a intensidade também, ela tem o modo de pisca. E você tem o segundo aqui que é a lanterna de acampamento ou luz de barraca, luz de acampamento. Ela tem esse ganchinho que você pode usar para pendurar em algum local, é bem prática. Essa luz aqui vai ter 200 lumens e a lanterna 250 lumens. Ela pesa apenas 210 gramas e tem uma outra funcionalidade interessante. Eu já mostrei em um outro vídeo aqui o Sightlight, que são essas duas luzinhas aqui, que você pode usar acoplando em algum outro sistema da BioLight para ter mais luzes espalhadas pelo acampamento. E nesse modelo aqui você tem uma entrada aqui atrás para essa luz de acampamento. Então, clicando aqui e clicando aqui, a gente consegue ter essa iluminação. Então eu posso utilizar uma conectada diretamente aqui na PowerLight e ligar a segunda nessa primeira. Isso eu já mostrei também no vídeo que eu falei da Base Lantern XL. Então eu coloco aqui as duas e posso fazer várias luzes aqui no acampamento. Aqui não liguei, liguei agora. Inclusive você pode usar não só essas duas ligadas, mas a própria luz que você vai deixar pendurado, sei lá, na barraca ou na área de acampamento, na área de você comer no acampamento, na cozinha. Então essa aqui é a PowerLight e esses dois aqui são Sightlight da BioLight. Ok? Um abraço e até amanhã. E aí